Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rodrigo Banzato, eu sou o responsável pelos cursos da Toca 3D. Queria falar um pouquinho aqui rapidamente sobre esse novo curso, 3DS Max para Arquitetura. É um curso feito com muito carinho, uma atenção especial realmente. Eu venho estudando 3D desde 2002, então vocês podem ter certeza que é um material de muita qualidade. É uma reformulação de alguns cursos da Toca 3D que já existiam e a gente tinha um bom retorno dos nossos clientes sobre esses cursos. E aí a gente resolveu unificar. Então, para você que está iniciando os estudos ou nunca ouviu falar em 3D, pode estar começando com esse curso. Eu vou falar para vocês e falo realmente que esse é o melhor curso de 3D Max atualmente que vocês vão encontrar no mercado. São 87 vídeos, mais de 30 horas de aula. Então a gente aborda diversos tópicos, sempre focando na produção e não somente na ferramenta. A gente não abre um leque de ferramentas, a gente abre um leque de produções. Então vocês podem ter certeza que a gente tem uma metodologia muito objetiva, simplificada e prática. Além do que você vai poder acompanhar produções usando outros programas e outros plugins que também são importantes e são usados no mercado atualmente. Seja o V-Ray, o programa Photoshop, o After Effects, para quem pensa em fazer uma composição, finalização do seu trabalho. Sony Vegas, incluindo uma edição, uma adição de áudio. Enfim, a gente tem todo um cuidado especial para mostrar e trazer para vocês aquilo que existe de melhor. Então eu espero que vocês gostem do curso. Os nossos alunos sempre falaram muito bem desses cursos. E é com muita satisfação, muita motivação e desejo de sucesso para vocês que eu venho aqui apresentar o 3DS Max para Arquitetura. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau.